Música Padre Ricardo dos Santos, hoje aqui na missa da Igreja Santo Antônio da Barra Padre, esse sincretismo religioso, essa missa de hoje tão animada, tão diferenciada Como é que o senhor enxerga isso? Eu enxergo a cultura brasileira, né, baiana E isso é muito, o reitor foi muito feliz quando colocou um dia da trezena, né Santo Antônio, que era um pai dos pobres, era um homem simples Que se culturava com o povo, né, sobretudo o pessoal mais fraco E isso é muito importante, nessa trezena, ligar essa missa dos afrodescendentes Com a vida, ligando com a vida de Santo Antônio E se contar, nós estamos na Bahia, no Brasil, né E aqui nós somos uma mistura de cor, de raça, né Então, eu acho importante essa missa, né, ser enculturada justamente para favorecer também as outras culturas, né Trazer elementos da nossa cultura para a missa, né Porque os objetos, o gesto, né, fala muito mais do que a própria palavra, né Então, diz mais ao povo, porque toca na realidade do povo, né Então, isso é importante, essa missa enculturada ajuda a gente a compreender o quanto precisamos, assim Avançar, entrar na cultura, né, para poder anunciar o evangelho a partir da cultura Isso é importante, né Fortalecendo o princípio, né, de Santo Antônio, que é a união entre os povos, né Que tem essa harmonia, essa confraternização, esse momento tão bonito que enxergamos aqui na missa da igreja Padre, aproveitar site novo da igreja Momento muito especial de renovação também Levando ao vivo, né, para todo mundo através da internet As missas que estão acontecendo aqui Então, tem um pessoal que tem acompanhado todos os dias, né, o que acontece na igreja Dá um alô, padre, dá um recado para esse pessoal que está acompanhando E convida também para o dia 13, né, onde teremos o dia inteiro de missas aqui na igreja Então, meus caros ouvintes, as pessoas que nos escutam por meio da rádio, de comunicação Também por meio da internet, né, que possamos realmente fazer com que o evangelho seja conhecido E que Jesus seja amado por todo, por meio também da própria cultura, né Jesus seja conhecido por meio da cultura nossa, né, baiana e nordestina Muito obrigada, padre Participe da missa do dia 13 de julho, dia de Santo Antônio, né Isso aí Então, participe, vai ser muito bom Ó, esse é o convite do padre Ricardo dos Santos E você está mais que convidado para comparecer aqui na igreja Santo Antônio da Barra Não, 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 não Não, não Obrigado.